imediatamente chegar na, como é o nome da, tem uma no seu class swap, tem uma uma DeFi do Bitcoin, da Liquid você transforma o stable real imediatamente em Bitcoin, e na hora que você for realizar só realizar em stable real. Se eu comprei stable real e vendi stable real o lucro é quanto? Zero. Zero. É um real, um real, não é isso? E nesse índice, se você teve lucro em Bitcoin, eu sou lucrativo o que você lucrou vai ficar como Bitcoin informal, não é isso? Muitos, muito pedospedos defendendo essa política agora. Putz, a cabeça tá derretendo. Então, peça não valer a pena te matar. O que que eu faço com a minha carteira de ações que eu tenho? Se arrependa de seus pecados, vende tudo Bitcoin. O que que eu faço? Você já me perguntou isso da outra vez eu já lhe respondi. E se naquele dia... Se naquele dia, se naquele dia que a gente conversou se tivesse vendido e comprado Bitcoin, você tinha lucrado quantas vezes? Tava 16 mil naquela época. Sim, mas eu lucrei bastante com a Ibovespa também. O que que eu faço agora? Você não lucrou nada, velho. Não, não. No meu mundinho ignorante, burro, eu lucrei. Você aumentou o número de reais. Isso. Exato. Você aumentou o número de reais. Inclusive, isso só é lucro pra receita pra você pagar imposto, não é isso? Mas o que que eu faço? Eu faço de tudo e troco por Bitcoin? Rapaz, moralmente ou pragmaticamente? Moralmente... Não tenho moral nenhuma. Pragmaticamente. Faria a realização... Quanto é pra você não pagar imposto nenhum? É 20 mil por mês, não é isso? É. Depende da escala. Dá pra fazer 20 mil por mês se você se livrar de sair um, dois anos, não? E tirando 20 mil por mês sem pagar... É que é 20 mil por mês a faixa de isenção, não é isso? Aumentou um pouco, eu acho. Aumentou? Tá quanto agora? Não sei. Mas eu dou uma olhada. Se eu pudesse sair fora na faixa de isenção eu sairia fora na faixa de isenção e ir fazendo preço médio de Bitcoin, não é isso? Se você você aguenta ver o Bitcoin cair 80%? Você aguenta ver se o patrimônio cair 70%? Se você não aguentar, você vai botando metade de Bitcoin e metade em trava de dólar, não é isso? Trava de dólar. É. Que é aquele 16% lá que você falou. É. Sim. Mas pra alcançar esses lugares tem que estar em sites específicos? Os aplicativos específicos? Tem que aprender a autocustódia pra não ser hackeado. Isso, isso. Pra começar o ideal era fazer o curso e tal. O Bitcoin Blackpill, que ele vai dar uns corrom para a gente aqui. Você não ouviu o livro até hoje? O Universo 25 tá no primeiro capítulo, não é isso? O Universo 25? É. Não. Ó, porra, se você for malhar, em vez de ficar ouvindo música ouve o Bitcoin Redpill, porra, ele de liberdade não tá de graça no YouTube, porra. O quê? Vou ler. É verdade. O quê? Isso é importante. Mas eu acho que é muito complicado pra nós, meros mortais, fazer isso aí. Você vai ficar, você vai esperar. Comprar Bitcoin é difícil? Comprar não, mas todo esse esquema aí... A autocustódia. Pega um celular velho que você não usa, formata ele, nunca conecta ele na internet. Você não tem um computador velho em casa? Eu tenho uma máquina velha em casa. Se você não quiser, você compra um code card. Ou um celular, um celular velho. Você é magnata quando você for pro Estados Unidos, você compra um code card, 200 dólares, é um equipamento feito pra isso, não é não? Eu tenho um celular velho, pode ser? Pode. Formata ele, não conecta ele na internet, vai num lugar público, conecta ele uma vez, faz a sua carteira. Nem precisa formatar, baixa o Blue, aí abre ele e desativa a internet, e gera a CID de lá, não é isso? Dá pra gerar CID sem internet? Sem internet, a Blue gera a CID sem internet. O que é CID? É as 12 palavras. É a matriz, isso. Tá, mas aí o meu dinheiro vai estar todo num celular velho. Não, ele vai estar... Não, vai estar nas 12 palavras. Vai estar... Bitcoin é a informação que é transmitida em dinheiro, a linha de informação. Tá, mas aí vamos lá. Se você memorizar... Só você vai poder ter acesso a essa informação com essas 12 palavras. Ou você pode... Se você confiar em sua esposa, sua mãe, você pode dar 6 palavras, deixar na cara da sua mãe, 6 na sua mulher, e você vai guardar essas 12 em outro lugar. Você pode tatuar as 12 no seu corpo em lugares diferentes, só você vai saber a ordem. E a ordem. Não, mas é foda, facilita pra caralho esse negócio de tatuar, né? Não, mas você conseguir achar a ordem de 12 palavras é tipo milhões e milhões de combinações. Pelo menos uma, se memorizar, dificultava pra caralho, não é isso? Mas vamos supor que... Certo. Certo. Não, você tatua 10 e memoriza duas. Você escolher as palavras, ou você sortear as palavras, que é um site seed picker, que você baixa a página completa, que faz isso, mas porra, você diminui a aleatoriedade pra caralho, né? Mas vamos supor que aí eu preciso tirar um pouco de dinheiro porque deu um problema na minha vida. Você nunca teve conta em nenhuma corretora de Bitcoin? Já tem mais gente que tem conta em corretora de Bitcoin do que tem ações nesse país. Calma aí. Finance conta? Conta, mas ela é uma corretora estrangeira. Você vai pagar 15% fixo, mas no Brasil tem uma faixa de isenção de 35 mil e tem uma tabela progressiva. Se eu for vender bilhões de uma vez, vale a pena vender na Binance porque 15 é menos do que a tabela máxima da instituição normativa 888. Certo. Dependendo do valor, pode valer a pena você ir pra regulação internacional ou regulação nacional. Entendi. Você vai jogando. Se for até 35 mil por mês, é melhor você vender em corretora nacional. Tem várias. Tem Ripple, tem Foxbit, a Bipa que é um aplicativozinho, mas que não vale a pena grandes valores porque a taxa deles é alta, o saque que é barra. Se você comprar 50 reais, 100 reais, a Bipa é imbatível, não é isso? Tá, então eu deixo os meus bitcoins nesse não lugar, que é blockchains. Não lugar. De Dilma tem uma frase, nuvem? Que porra é essa de nuvem? Vou mandar a Polícia Federal investigar, não é isso? Não é possível que exista um não lugar, não é isso? Faz essa impressão que Dilma falou. Não lugar. Mas é, mas é um... Faz essa impressão que Dilma falou, não disse, vou mandar a Polícia Federal investigar nuvem, onde é que fica essa nuvem? Não é possível que não tenha de um ganho, não é isso? Nuvem? Uh... Vai estar na nuvem. Ah tá, vai estar na nuvem. Eu achei que era um não lugar para as autoridades. É um não lugar, a nuvem não existe fisicamente, eles têm 50, 100 milhares de computadores que ninguém sabe quantos são. Aí vamos fazer conta que deu uma merda que eu preciso pegar um dinheiro porque deu um problema de saúde. Aí eu abro de novo o celular velho. Depende. Se você quiser vender isso informalmente em qualquer país do mundo, você vai sentar com o P2P, receber em cash, ele vai esperar confirmar, ele vai levantar e você vai ficar com uma pilha de dinheiro na sua frente. P2P é pessoa pra pessoa, né? Player, player, tipo celular. Não, entendeu o que eu tô dizendo? Não. Pessoas vendem ouro em espécie? Você compraria dólar em espécie se eu trouxesse aqui? Ficar com notas de dólar? Com um monte de conto de 20%. Você compraria dólares que eu trouxesse aqui? Você sabe reconhecer um dólar verdadeiro? Sabe, não sabe? Você sabe qual é a nota de dólar ou não? Eu imagino como ela seja. Sabe reconhecer ouro verdadeiro? Sabe reconhecer ouro verdadeiro? Sabe reconhecer ouro verdadeiro? Se eu pegar uma lanterninha e tal e mostrar pra você na internet, olha, eu teste aqui, você passa canetinha, não tem canetinha? Você não tem canetinha? Você receberia dólar aqui se eu trouxesse a 20% menos? Sim. Até 10% menos, se você não quisesse, eles queriam, não é isso? Sim. Tem pessoas que compram um Bitcoin em cash? Em cash? Sim. E em espécie na mão? Tem? Como que é o Bitcoin em espécie? P2P em cash, não é isso? Tem gente que paga dinheiro pro Bitcoin? Tem gente que inclusive só compra assim, pra ter privacidade total, não é isso? Tá, mas vamos voltar. Eu botei lá no celular velho, 12 palavras, tá lá a grana. Aí eu quero pegar algum dinheiro lá porque deu um problema de saúde. Dependendo da quantidade do dinheiro e da origem, você pode querer vender em cash, pegar dinheiro na mão, não é isso informal, sem nenhum registro. Mas onde que eu acho esse cara? Porra, é pra isso que a galera se inscreve lá pra conhecer a galera local, não é isso ou não? Ah, tá. É o network, não é isso ou não? Entendi. Se for Alzheimer, fodeu. Se você ligar pra esse cara e dizer assim, eu quero vender Bitcoin agora, vou vender 10% menos, agora eu quero cash na mão. Você acha que ele não vai comprar, não? Entendi. Vai comprar ou não vai? Compraria. Hein? Você, na hora ia pegar, depositar, vender a porra e bolsar o dinheiro, não é isso ou não? E o outro vai dizer 5, 3, vai ter uma hora que vai chegar no valor, não é isso ou não? E tem pessoas que pagam até mais do que o valor da Binance porque o cara quer privacidade, não é isso? Tá. Você ia conseguir. E se eu não quiser fazer pelo P2P, eu consigo vender normal numa corretora. Uma corretora e paga a taxa. Até a faixa de isenção não paga porra nenhuma. Na corretora nacional, estrangeira não existe faixa de isenção, é 15 flat, não é isso? Tem duas normas. Tem uma norma estrangeira, que é 15 fixo, e tem uma norma nacional, que começa com zero e vai aumentando. Agora, tem uma outra obrigação que é de reportar. Se você fizer na nacional, você não tem obrigação nenhuma de fazer reporte nenhum. Na estrangeira, você tem que entrar no site e fazer o reporte. Inclusive, tem muita diária para não cumprimentar, não é? Então, é mais prático você vender no Brasil. Inclusive, se for um valor menor, você não vai querer, porra, baixar programa de receita, porra nenhuma, que a Foxbit, a Ripa, a Pipa, foda-se, vai fazer isso, não é isso? E se não fizer a obrigação dele de fazer, não é sua, não é isso? Qual que é o limite aqui no Brasil? 35 mil por mês por CPF. Tem quanto CPF em sua casa? Dois. Não tem pai e mãe, não, porra? Na minha casa? Isso, mas você consegue literalmente. Você consegue sua mãe abrir uma conta na porra dessa ou não? Pois é, quatro. Dá quanto? 140 mil por mês. Então, eu posso vender 140 mil reais de Bitcoin. E você, peraí, dividir pelo CPF, não é isso? Qualquer saque que eu fizer da Binance, por exemplo, em real, eu tenho que pagar... Compra, você é obrigado a reportar. Compra? Compra, você é obrigado a reportar. E o prazer é que se você reportar um, você já deu desculpa pra ele solicitar todas as suas transações lá e, ó, tem multa diária por dia, meu irmão. É multa diária. E venda é 15 flats, não tem exceção. Quem venda, quem tá comprando e vendendo. E tem parente, sobrinho de Haddad tá lá, ministro de Lula tá lá, você acha que daqui a 3, 4, 5 anos eles não vão deixar acumular e depois vão tomar sua herança? É isso. Hoje em dia, o cara compra e vende na Binance, meu irmão, o cara tá com risco legal que ele não consegue compreender, não é isso? Putz. Agora, usando o CPF dele, né? Se for o CPF da avó, do avô, eu acho que é crime, mas deve ter uma chance de não encher pra ele, não é isso ou não? Tem biometria na Binance? É que a gente comprou Bitcoin na Binance. É sempre que o cara compra Bitcoin na Binance e ele tá fudido. Não. Vocês entenderam o que eu ia dizer? Inclusive, tem situações que é financeiramente melhor vender na Binance que vender fora, né? Mas é que você reportou isso? Você porque eu compro na Binance e eu tenho que reportar? Sim, porque é uma corretora estrangeira. Mas imediatamente ou não... Ah, tem um prazo lá, se você não cumprir, aí tem multa diária. Na declaração do próximo ano. Você botou o CPF de vocês lá ou de outra pessoa? Eu botei o meu. Não botei nenhum. Você abriu com o negócio de conta de Big Tech, de Gmail, apontando com os caras a lei de graça? Ou pelo menos botou um ProtonMail uma porra assim? Eu nem tenho Bitcoin na Binance. Eu nunca comprei Bitcoin. A primeira coisa é você nunca usar seu Big Data pra nada no exterior, não é isso? Nunca usar Gmail, Hotmail, essas porcaria, não é isso? Tem que ser um e-mail de privacidade, né? Certo. E de preferência é com VPN pra o cara não ter nem seu... Quando chegar lá na ProtonMail, o ProtonMail nem ter seu IP, não é isso? Se tiver IP de sua casa, você tá fudido. Tô suando. Agora se for a identidade de sua mãe, de sua avó, de sua tia... Aí ela que vai tomar o cu dela. Ela que vai se fuder. Pode ser o CPF. Não podia ser o IP de sua casa e ser de sua avó. A conta não é isso ou não? Tá, então... Qual que é a melhor maneira de comprar Bitcoin, então, pra não ser pego? Depende. O dinheiro informal, o dinheiro que você recebeu de uma coisa que tá em cash na sua casa. Tem como você comprar na Binance se for um dinheiro baixo, pequeno, alto, você tem contador, você tá disposto a assumir risco legal, não tem? Depende. 50, 100 reais. O melhor lugar, pra minha opinião, pra comprar é a BIP, que a taxa é 12%, mas você saca de graça, não é isso? A Foxbit agora é 150 reais pra você sacar o negócio. É alto pra caralho, porra. Tem como... Só vale a pena a Foxbit, a RIP, quando você tem um volume maior. Você vai comprar, sei lá, 5, 10 mil reais de Bitcoin, não é isso? Pra valer a pena você usar a Binance, você tem que chegar num ponto que justificaria você ter o trabalho de estudar a porra da legislação e, sei lá, comprar 50, 100 mil reais que já o spread já vai interferir mais no preço dessas locais, né? Que tem menos ordem, né? Tem que ver. Existe comparador de preço. Mas é 15% flat em cima do lucro? Da venda. É da venda, é da venda. Mas qual é a venda? Do lucro. Em cima do lucro. Se eu comprar, por exemplo, 100 mil reais, eu vendo 100 mil reais? Não, é lucro zero, porra. Então aí não paga. Você não paga, porra, não paga. Inclusive, tem uma galera agora que defende que é a melhor política tributária. A gente vai estar fazendo uma aula de planejamento tributário aqui. Tem muita gente que defende agora que a melhor política tributária é você comprar stable real imediatamente chegar da... Como é o nome da... Tem uma... No seu class swap tem uma... Tem uma DeFi do Bitcoin, da Liquid. Você transforma o stable real imediatamente em Bitcoin e na hora que você for realizar, é só realizar em stable real. Se eu comprei stable real e vendi stable real, o lucro é quanto? Zero. Zero. É um real, um real, não é isso? E nesse ínteres, se você teve lucro em Bitcoin ou eu sou lucrativo... O que você lucrou vai ficar como Bitcoin informal, não é isso? Muito P2P defendendo essa política agora. Puta. A cabeça tá derretendo. Então, peraí. Eu botei lá 10 mil reais, aí troquei... Pesquisa na internet, ThePix. Tem empresas que tem... Arrecadando milhões... Vê se eu entendi. Centenas de milhões de reais pra fazer stable real disso. Eu pego 10 mil reais e transformo em stable real. Esses 10 mil reais eu troco por Bitcoin. Aí eu lucro, volto com esses 10 mil em stable real e deixo o excedente que eu lucrei de Bitcoin lá e ninguém vai saber. É isso? É isso a política dos caras? É interessante. E, inclusive... É que tá. Se você... Existe... Depende da pessoa, do objetivo. Tem gente que só quer ter Bitcoin informal. Se você for comprar cidadania, residência, nintzug, não sei o que lá, os caras vão precisar provar a origem. Se o dinheiro é listo, legal, eu não vejo problema nenhum em você comprar o Bitcoin sem entrar no negócio desse e fazer uma declaração. É vantagem. Pra, inclusive, poder mamar os 35 mil reais por mês todo mês, não é isso ou não? Certo. Agora, você, sei lá, recebeu, achou na rua 50, 100 mil reais. Você não vai poder depositar no banco, não é isso ou não? Sim. Aí você vai ter que procurar um pedaço-pris, não é isso? Vamos supor que tem uma pessoa que tem bastante dinheiro na Binance. Um primo, um amigo, um alguém. O que o cara faz? Mas comprando e vendendo ativamente? Só comprando. É, aí menos pior. O que o cara faz? Mas ele tá comprando sem declarar esse amigo? É, sem fazer o reporte. Ele nem sabia que precisava votar o reporte. Nem sabia. O que é o reporte? O reporte é um procedimento tributário que você informa o que você comprou, a que preço e aonde. Mas na declaração ou na hora que você comprou? Não, tem um procedimento específico de reporte. Mas vamos supor que esse cara não sabia de nada disso e ele quer sair da Binance agora. Você vai pedir o saque lá, acho que é sem conto e saco o dinheiro todo. Não, não, não. Só quero... Mas para não se fuder. Eu quero continuar com o Bitcoin, mas em outro lugar. Não fez os reportes? Ele faz agora, retroativamente? Rapaz, tem que ver a quantidade de... a recente cidade disso. Eu fingiria de morto para comer o cou do coveiro, velho. Aquela que fica comprando e vendendo o tempo todo... Rapaz, eu preferia... Eu dava um de morto, velho. Eu fingia de morto. Mas tira... Muita gente no Carandiru saiu vivo e fugiu de morto, não é isso ou não? Não teve um Carandiru, um tutu, um cara... Mas tira da Binance. Se melou de sangue, eu quis sair vivo, não é isso? Tira da Binance. Tirar tudo da Binance. Rapaz, tem que ver. É. Você vai comprar mais? Porque inclusive a taxa de saque é igual para um e um milhão de bitcoins, não é isso? Tá. Não é isso? Você tem que ver. Você vai comprar mais, você pode comprar mais e sacar de uma vez, né? Porque a taxa não é igual de saque. Lá, a taxa é fixa, né? Você vai sacar agora para amanhã comprar mais, sacar de novo, você vai ficar gastando dinheiro várias vezes, pô. Mas o derrotorizando, tem que ver a situação. Se você... Mas supondo que daqui pra frente ele vai comprar só com P2P. Ele tem um contato bom com P2P, daí ele não... Ele poderia vender agora, tirar tudo da base. Mas é isso, por exemplo. Esse cara pode... Esse cara tentando se salvar. Por exemplo, ouça. É, Tiagão. O cara pode... É vantagem para ele ter alguns bitcoins legais? Daqui a cinco anos e ficar vendendo 35 mil por mês, porra. Daqui a seis meses, um ano. Se ele não tiver a origem da porra. Aí você está dizendo, talvez valha a pena fazer o report. Depende do custo. Às vezes vale a pena pagar multa, porra. Reais por dia, não é isso ou não? Não sei quantas transações foram. Faz cinco anos atrás, foi um mês atrás, foi dois. Não é isso ou não? Não é isso ou não? Inclusive, esse cara pode arguir que não fez por de boa fé, que não existia entendimento na época. Faz quatro anos. Perfeito. Você entendeu o que eu estou dizendo? Não pode ter que ver objetivamente o valor, a multa, não é isso ou não? Hein? Tá, faz quatro anos que esse cara compra o bitcoin... Declarou? Declarou no imposto de renda? Nada. Porra, aí já é difícil dizer que está de boa fé, porque o cara não declarou que tinha, não é isso ou não? Já perdeu a lei. Mas ele fala que tem que declarar? Eu não sabia. Inclusive, na pré-preenchida, já aparece. Quando você bota a pré-preenchida, as corretoras nacionais que fizeram o report, já aparece o bitcoin lá. O que você tinha no dia 31 de dezembro na corretora, na Foxbit, na Ripple, Bitbank, Biscoint, aparece já na declaração pré-preenchida. A partir de 31 de dezembro agora. Isso que você deixou na conta do banco, ela aparece na declaração pré-preenchida. A Binance é um banco, porra. Você tem uma subconta ali, você não manda a conta com o seu CPF lá. Entendi. Tem como comprar sem passar por esse esquema todo aí? Cash. Que é o P2P? É. Tá. Não, tem muitas outras maneiras. Inclusive, tem P2P que só opera em cartão pré-pago. Oi? Tem P2P que não toca em dinheiro. Que só opera em cartão pré-pago. Cartão pré-pago. Wise. Como é o nome? Wise Transfer, Nomad, não sei o que lá. Você carrega o cartão. E Bitcoin, isso. E transfere pro cara que vai te vender isso. Tem caras, inclusive. Tem P2P, muitos. Não são poucos, não. Que ele dá um cartão corporativo da empresa dele e o limite é o quanto você deixou de Bitcoin na mão dele. Caraca. Tá ruim? Inclusive, pra dentro de casa, né? Pra não ficar aparecendo fatura na sua casa das coisas que você tá gastando. Pau. Caraca, mano. Então, peraí, pra comprar Bitcoin com cash eu vou lá no banco e saco o dinheiro. E tem alguns desses que te dão um cartão do Paraguai e do Uruguai que a offshore dele fica lá. Aham. Você tá usando um cartão internacional aqui e o cara débita do seu Bitcoin lá, né? Hum. E como o seu saldo tá em Bitcoin, Sim. É capaz de você ficar dependendo do seu nível de gasto ou você vai ficar gastando pra sempre com esse cartão, não é isso? Agora você tá confiando no Broda, né? Sim. É. Quer falar? Quer falar? Não sei. Esqueci. Bateu nervoso agora? Não, esqueci mesmo. Rapaz, desse...